Vamos apaixonar menino, isso é forróbundo dos boy pai Brandão CB Entre ser seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica perto assim, na sua boca e não poder beijá-la Se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então só amizade esqueça Joga pra cima Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito eu gritando, eu te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito eu gritando, se eu não Vamos apaixonar menino Tente ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica perto assim, na sua boca e não vou poder beijá-la Se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então só amizade esqueça Joga, joga Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito eu gritando, eu te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito eu gritando, eu te amo Te amo No meu peito eu gritando, eu te amo No meu peito eu gritando, eu te amo Com esse vaqueiro não há falsa amor Não há falsa amor, não há falsa amor Essa vaqueira ela me deixou, me deixou Se ao vivo, se ao vivo, hein? CD promocional, bora de um estúdio É pra tocar no Fiat e no Paredão Vem que vem Cansei de ser seu Ponegrin De ser escravo da paixão Se hoje estou correndo gado É porque saí da solidão Com esse vaqueiro não há falsa amor Não há falsa amor, não há falsa amor Essa vaqueira ela me deixou, me deixou Com esse vaqueiro não há falsa amor Não há falsa amor, não há falsa amor Essa vaqueira ela me deixou, me deixou Se não deu certo no amor Vou me casar com a vaquejada Sincer amigo do cavalo Pra sempre amante da boiada Se não deu certo no amor Se não deu certo no amor Vou me casar com a vaquejada Sincer amigo do cavalo Pra sempre amante da boiada Com esse vaqueiro não há falsa amor Não há falsa amor, não há falsa amor Essa vaqueira ela me deixou, me deixou Com esse vaqueira ela me deixou, me deixou Olha o surinho, olha o balanço Para seu menino Assim você vai matar papai Brandão CD E os pinhaço do véio Quebrou 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 O velho no meio do salão Com as novinhas dançando até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaço do véio começou a endurecer O velho no meio do salão Com as novinhas dançando até o chão Uma tragédia veio acontecer, os pinhaço do véi começou a endurecer Os pinhaço do véi quebrou os pinhaço do véi, travou os pinhaço do véi Quebrou os pinhaço do véi, travou o véi, travou o véi, travou os pinhaço do véi, travou Quem é o cantor? O velho no meio do salão, com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, os pinhaço do véi começou a endurecer Olha que o velho no meio do salão, com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, os pinhaço do véi começou a endurecer Olha os pinhaço do véi quebrou os pinhaço do véi, travou os pinhaço do véi Quebrou o véi, travou, o véi, travou Olha os pinhaço do véi quebrou os pinhaço do véi, travou os pinhaço do véi Febrou o véi, febrou Sembara, beleza! Música 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 Sou um vaqueiro vaidoso, sou um vaqueiro sonhador Eu sonho com a morena, que foi o meu primeiro amor Sou um vaqueiro vaidoso, sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, vou levar o meu amor O meu patrão, seu cavalo está de peito rasgado De tanto correr no mar, que é sempre apaixonado Mas vou levando a morena, na garupa do cavalo Mas vou levando a morena, na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu, porque o boi se soltou Quando abriu a porteira no mato, ele entrou Mas vou levando a morena, que foi o meu primeiro amor Mas vou levando a morena, que foi o meu primeiro amor Olha eu falei pro fazendeiro, pra casa com a filha dele E ele disse, a minha filha só casa com o engenheiro Que eu não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Que eu não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro É pra tocar nos paredões, hein Olha o balanço Eu sou um vaqueiro vaidoso, sou um vaqueiro sonhador Eu sonho com a morena, que foi o meu primeiro amor Sou um vaqueiro vaidoso, sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levar o meu amor O meu patrão, seu cavalo, está de peito rasgado Dezando correr no mato, eu sempre apaixonado Mas vou levando a morena, na garupa do cavalo Mas eu vou levando a morena, na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu, porque o boi se soltou Quando abriu a porteira no mato, ele entrou Mas eu vou levando a morena, que foi o meu primeiro amor Mas eu vou levando a morena, que foi o meu primeiro amor Olha eu falei com o fazendeiro, pra casa com a filha dele E ele disse a minha filha, essa casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Olha eu não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Suamusica.com Simbora Marcelo Produções Brandão CBs Mais uma pra galera que gosta da vaqueirama, hein? Isso é bom demais Para Deus estúdio É pra tocar em todos os paredões, hein? Você é corrompão dos boys Vaqueira Ela é desenrolada Não treme na base Balança a boiada Vaqueira Ela é desenrolada Não treme na base Balança a boiada Ela entrou na pista Botou pinga na goela Montou no meu cavalo Deu uma capa de cela Vaqueiros olhando Prestando atenção Eu nunca tinha visto Mulher bota boi no chão Colocou Colocou Ela Botou o boi no chão Conquistou a galera E também meu coração Colocou Ela Botou o boi no chão Conquistou a galera e também meu coração Olha o balançado, hein? Ei, é disso, é disso, estúdio, tá mais nóis Olha o juízo, se é o vivasso, hein? Olha o balanço Faqueira, ela é desenrolada Não treme na base, balança a boiada Faqueira, ela é desenrolada Não treme na base, balança a boiada Ela entrou na pista, botou pinga na goela Montou no meu cavalo, deu um capa de cela Faqueiros olhando, prestando atenção Pois nunca tinham visto mulher botar boi no chão Colocou, é lá, botou o boi no chão Conquistou a galera e também meu coração Colocou, é lá, botou o boi no chão Conquistou a galera e também meu coração Colocou, é lá, botou o boi no chão Conquistou a galera e também meu coração Olha o swing, hein? Simbora, safoneira Pérez, já eu tô sem falar o nome dele, hein? Segundo demais Tô roubando os boi, pai, vem que vem Céu Estúdio dos Paridões Bora, menino! Falouzão pro meu parceiro Fábio Projeto em 10 Tamo junto, meu patrão Na competição do amor, o coração dela venceu E na disputa entre os mais fortes, essa é quem perdeu foi Roubei o boi pesado na pista, fui campeão Na passada essa mulher dei beleza e fui ao chão E ela me animou com o laço do seu cabelo Apaixonou com os olhos e o coração desse vaqueiro Fiquei preso no amor, ferrado na paixão Tô igual o gato ferrado, marcado pela paixão E ela me animou com o laço do seu cabelo Apaixonou com os olhos e o coração desse vaqueiro Fiquei preso no amor, ferrado na paixão Tô igual o gato ferrado, marcado pela paixão Na competição do amor, o coração dela venceu E na disputa entre os mais fortes, essa é quem perdeu foi Meu parceiro Ivan do Paredão E ela me animou com o laço do seu cabelo Apaixonou com os olhos e o coração desse vaqueiro Fiquei preso no amor, a paixão Tô igual o gato ferrado, marcado pela paixão E ela me animou com o laço do seu cabelo Apaixonou com os olhos e o coração desse vaqueiro Fiquei preso no amor, perdido na paixão Tô igual o gato ferrado, marcado pela paixão Na competição do amor, o coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes, essa é quem perdeu foi eu Até roubei o boi pesado na pista, fui campeão Faixa dessa mulher, dei boleto e fui ao chão Ela me animou com o laço do seu cabelo Apaixonou com os olhos e o coração desse vaqueiro Fiquei preso no amor, perdido na paixão Tô igual o gato ferrado, marcado pela paixão E ela me animou com o laço do seu cabelo Apaixonou com os olhos e o coração desse vaqueiro Fiquei preso no amor, perdido na paixão Tô igual o gato ferrado, marcado pela paixão Isso é porra, bundos, boy, pai! Chama! O homem é bom, o homem é espetacular Brandão CVs Manda boi, manda boi Abra porteiro e solta o boi Que o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba meu carvalo é testado Em nome de Marcelo Produções Cê foi o bom dos boys É pra tocar nos paradões Ai meu Deus! Tava pensando em desistir da minha profissão Crocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Larga a bota e a espora e também minha cela Usa tênis, bermuda, jeans, cinto, sem fivela Mas quando eu penso em vaquejada E derruba boi Ai esqueço de tudo, não deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entrou na pista Só não manda o capa louca Manda boi, manda boi Abra porteiro e solta o boi Que o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba meu carvalo é testado Manda boi, manda boi Abra porteiro e solta o boi Que o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba meu carvalo é testado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Larga a bota e a espora e também minha cela Usa tênis, bermuda, jeans, cinto, sem fivela Mas quando eu penso em vaquejada e derruba o boi Ah, esqueço de tudo, não deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entrou na pista Só não manda o capa louca Manda boi, manda boi Abra porteiro e solta o boi Que o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba meu carvalo é de gado Manda boi, manda boi Abra porteiro e solta o boi Que o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba meu carvalo é testado Olha neném do paredão Acho que tá sem lado pra rameirinha Olha o swing Sabe de nada, inocente Vamos, cibói Vai, menino Cibarão Barãs Puxa, esveltezinho Quase que me acabo dessa vez Mas dessa vez foi diferente Quem foi que disse que eu que os olhos não vê O coração não sente Quase que me acabo dessa vez Mas dessa vez foi diferente Quem foi que disse que eu que os olhos não vê O coração não sente O que cê tá passando também já passei Dói né pra você ver Agora aguenta aí o que eu aguentei Até mais ver Vê se aprende A tomar cuidado e juízo Fala que não foi falta de aviso Vê se aprende Convence esse coração veimoso A ser só mais um pouco cauteloso Vê se aprende Vê se aprende Vê se aprende A tomar cuidado e juízo Fala que não foi falta de aviso Vê se aprende Vê se aprende Vê se aprende Convence esse coração veimoso A ser só mais um pouco cauteloso Quase que me acabo dessa vez Mas dessa vez foi diferente Quem foi que disse que eu que os olhos não vê O coração não sente Quase que me acabo dessa vez Mas dessa vez foi diferente Quem foi que disse que eu que os olhos não vê O coração não sente O que você está passando O que você está passando também já passei Dói né Pra você ver Agora aguenta aí o que eu aguentei Até mais ver Vê se aprende Vê se aprende A tomar cuidado e juízo Fala que não foi falta de aviso Vê se aprende Convence esse coração teimoso A ser só mais um pouco cauteloso Chama na pressão Simbora Pedro Sou meu patrão Alemão Sou Marca 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 É o bar Tá mais nóis Bora Diego do Marrocos Esse é patrão Nery Produções Segura no swing Minha galera Vamos balançar assim Brandão CB Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu lhe disse que te amava Você não teve nada pra dizer Por quê? Por quê? Eu fui perder meu tempo Briguei Eu sei E naquele momento Em câmera lenta No meu pensamento Eu vi o filme acontecer Sentado na beira da praia Lembrei de você Brindei duas taças Sozinho vendo amanhecer As rosas esperam O que não vai acontecer A mara subiu E a onda levou o porquê Que era pra você Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu lhe disse que te amava Você não teve nada Você não teve nada pra dizer Por quê? Por quê? Eu fui perder meu tempo Briguei Eu sei E naquele momento Em câmera lenta No meu pensamento Eu vi um filme acontecer Sentado na beira da praia Lembrei de você Brindei duas taças Sozinho vendo amanhecer As rosas esperam O que não vai acontecer A mara subiu E a onda levou o porquê Que era pra você Se embora safone Puxa seu menino Para balançar Para balançar menino Entrei na rua dela Com meu carro rebajado Com som do porta-mala Tocando um forró pesado Eu logo percebi Que ela olhou pra mim Dei a boca na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi cair na parra Fez garrafa de vinho Ficou mal intencionada Falou que é no banheiro E do nada ela sumiu Quando eu fui procurar Com outro cara Ela fugiu Da rocheira Da rocheira Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Da rocheira Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida Do mundo De um coração Que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida Do mundo De um coração Que é vagabundo Vagabundo É pra tocar Nos barranãs Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado O som do porta-mala Tocando um forró pesado Eu logo percebi Que ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi Caiu na parra Fez garrafa de vinho Ficou mal intencionada Falou que é no banheiro E do nada ela sumiu Quando eu fui procurar Com outro cara Ela fugiu Da rocheira Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá rocheira Tá rocheira Tô nem vendo Pode crer Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida De mulher mais bandida do mundo E um coração Que é vagabundo Vagabundo Chamando a pressão Em nome de Marcelo Produções Isso é o robô dos voos Para desse estudo É pra pipoca nos paredões Beleza? Beleza? Sete o robô dos boy pai Vamos embora Aqui nós toca de tudo Brasão CD Vem Tá chegando no pedaço Molequinho muito irado Todo mundo brinca Com esse rebolado Eu vou chamar o molequinho Para brincar por nós E tem mole, mole Ouvindo só bonitos boys Tá chegando no pedaço Molequinho muito irado Todo mundo brinca Com esse rebolado Eu vou chamar o molequinho Só pra agitar pra nós Mole, mole, mole Ouvindo o robô dos boys Vai molequinho Vai molequinho Mole, mole, mole Mole, mole Eu digo Vai molequinho Vai molequinho Mole, mole, mole Mole, mole, mole Eu digo Vai molequinho Vai molequinho Mole, mole Olha os boizinhos Eita porra Vai menino Vai molequinho Vai molequinho Vai molequinho Mole, mole, mole Mole, mole, mole Eu digo Vai galeguinho Bora betinho Bora betinho E forroba o robô dos boys Se joga Vai sino Dança Dança, gatinho Dança Chegando no pedaço Molequinho muito irado Todo mundo brinca Com esse rebolado Eu vou chamar essa galera Pra curtir com nós Mole, mole, mole Ouve o bonde dos boys Vai molequinho Vai molequinho Vai molequinho Mole, mole Alô contratantes Vai molequinho Vai molequinho Mole, mole Mole, mole Mole, mole Eu digo Joga, joga Vai molequinho Joga assim Joga assim Vem, 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 vem Marcelo Produções é com nós Joga assim Joga assim Joga assim Joga assim